Assistente! Próxima! Não vai ver no almoço! É, gente! Vamos lá pra eles! Vamos lá! Não vai ver se vai dar! Se alguém tem que parar, não vai demorar! Tem certeza que deve ter alguém bom suficiente pra não aproveitar qualquer problema, né? É! Alguém tem que parar! Vai, vai, vai! Passa na boca! Pescoço, pescoço! Tá gostoso? Não! Não! É mais obizarável! É! A gente fala, todo mundo quer brincar! A gente fala, né? É muito bom! Tá, né? Quando eles não estão ouvindo, eu tenho que... Eu tenho que conseguir fazer uma espiritura, às vezes, de uma graça, para várias pessoas, mas eu sou rica! e não tenho que parar, né? Eu sou rica! E não tenho que parar aí! Eu tenho que parar! Eu só rica! Pessoal, quem vai participar do concurso de desenho, por favor, se reúnam lá com o Israel, um monstro de camiseta branca e azul. E quem não se inscreveu ainda, tem várias, por favor, se inscrevam. Voltando lá. Você já tem nada, gente? A Mari, qual que é a minha dele? Olha só, que pecado. O que é que eu estima de nós? O que é que eu estima de nós? O Neste Mourinho veio. O Neste Mourinho veio. O Neste Mourinho veio. O Neste Mourinho veio. Com o Pé, né? Não, gente. Ah, eu sou rica, caramba. Que legal. Eu vou parar de ficar com vocês. Acho que não sei assim. Nem que era de quatro no primeiro ano, né? Nem era, né? Porque eu não tô lembrando.